Salve, salve, amantes da simulação, eu sou Marcos Urumun e estamos aqui mais uma vez com Alaska Road Truckers, daquela confusão daquela última viagem, nós vamos dar continuidade agora a uma nova viagem, vamos descendo esse estradão todo aqui, eu vou parar na nossa base, né? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti